E aí você me pergunta quando utilizar BFF, e a resposta é bem simples, quando você tiver aplicações ali para o teu cliente final, e é aquele negócio que você realmente quer marcar um golaço com ele, quer impressionar, de repente é o sistema primário dele ali, hoje em dia mobile é o que o pessoal mais utiliza, então de repente ali no mobile, no app mobile em especial, ter aquele carinho, aquele cuidado com ele para atender o usuário final de uma maneira bem diferenciada, esse é um caso extremamente recomendado para a BFF. E aí como a gente vem falando até agora, é bem importante que o front-end seja ali o protagonista total, seja tudo feito para entregar para o usuário uma excelente experiência, que não tenha essa ali, por exemplo, codificação para fazer, de repente, um wrapper do que vem do back-end. O back-end, a escolha da tecnologia do back-end, do protocolo e tudo mais, que vai rodar lá atrás, deve ser dada com base no front-end, tá? Afinal de contas é isso que a gente está falando, back-end for front-end. Então, toma nota disso, BFF é um padrão muito legal, muito bom, para entregar uma excelente experiência para o teu usuário, né? Ele é feito para pensar nisso mesmo, para pensar na melhor experiência para o teu usuário final, não importando muito ali o tipo de perda que você vai ter em relação a boas práticas, reuso e etc. Quando você tem um foco muito grande no cliente, e isso é a coisa mais importante, esse é o momento que você deve considerar o uso de BFF. Agora vamos falar sobre quando não se utilizar BFF. Não é recomendado que você use BFF quando você for ter um reuso dos seus serviços, dos seus microserviços, tá? Pelo menos daqueles que fazem ali uma integração, uma interface direta com o teu front-end. Por quê? Porque se você precisar evoluir o outro sistema, né? E precisar colocar, de repente, uma coluna a mais, ou mexer na requisição, pronto, né? Você já vai ter que mexer ali, talvez, no teu outro front-end, né? Ele foi feito para um outro front-end, e agora que você está usando ele para uma outra aplicação, ele deixou de ser exclusivo, né? Então ele já não é mais um BFF. Então, perdeu-se ali aquela coisa de ser exclusivo para o front-end, para aquele front-end. E isso pode impactar em performance, pode impactar em estabilidade. De repente, sei lá, veio uma requisição muito pesada, por causa de parâmetros novos, etc. Do outro front-end, começou a impactar esse mobile. Ou o volume do outro front-end, ou do batch que você colocou ali, aquele serviço para ser utilizado, começou a impactar na performance do teu front-end. E isso acaba sendo um negócio terrível, tá? Por isso que é legal você pensar muito bem se você vai adotar BFF ou não. Porque se você começa já com o pensamento de BFF, você começa entregando uma experiência legal, tudo pensado ali nos mínimos detalhes para o front-end, e do nada a aplicação começa a ficar lenta. Então é bem fácil as pessoas começarem a ficar insatisfeitas, reclamarem, com perda de performance. Aí o contrário já não, né? Pelo contrário, se você começou sem o pensamento de BFF e depois evoluiu para ele, foi melhorando ao ponto de evoluir para ele, né? E é claro, eu não estou falando de você não fazer seguindo todo o Mindset que a gente acabou de explicar. Pelo contrário, seguindo o Mindset, mas de repente no comecinho ali do app, ele já estava sendo usado, de repente, com uma versão mobile. E aí depois com o tempo, né, numa segunda fase do projeto, você falou, não, não, vou especializar mesmo para segregar aqui e o meu app vai ser diferente do meu app, né? No meu app aqui eu quero o BFF, é tudo feito, pensado nele, e a versão web ali a gente coloca um pouquinho menos de zelo em relação a todos aqueles critérios que a gente falou de performance, escalabilidade, estabilidade e etc. E aí eu te falo que BFF não é legal você fazer para muitas outras coisas, tá? Para um batch, para uma aplicação que seja só interna ali, para os seus usuários internos, e aí a gente não está falando que não deve se pensar em performance para esse público ou para o teu micro batch, para o teu batch. Pelo contrário, tem que pensar sim, é que quando você coloca muito esforço, né, para entregar uma excelência, né, um microserviço excelente, ele é totalmente feito sob medida para aquele front-end, né? Então a gente fez ali um back como se fosse um alfaiate fazendo um terno ali perfeitamente para uma pessoa. Outra pessoa usar aquele terno vai ficar meio esquisito, né, vai inchar, vai apertar um pouquinho e depois na hora que voltar para o dono, de repente, vai estar, sei lá, largo, né, vai estar suado, vai estar estranho o terno. Então, essa é uma analogia legal de se fazer, você fez um terno ali sob medida para um front-end, excelente, perfeito para ele. Então, é isso que é o BFF, é para isso que vale a pena, quando você tiver uma situação como essa. E para as outras situações, é claro que você precisa entregar um negócio bacana, mas não precisa ter essa excelência toda, toda essa customização para cada microbat, batch, API, né, integração externa que você tenha. Ali, de repente, você pode ter um pouquinho de performance para ganhar reuso, por exemplo, da mesma função, outras aplicações se beneficiarem com ela. E todo o resto, tá, práticas de padrões de projeto, padrões de arquitetura e etc, tá bom? Tchau.